Fala rapaziada, beleza? E estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de NBA 2K21 rapaziada E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, praticamente é o meu último tutorial aqui no NBA 2K21 Depois eu vou voltar pro NBA 2K23, vou fazer outros conteúdos no 2K23 também né Porque eu descobri algumas coisas que acho que dá até pra fazer modo carreira no 2K23, por incrível que pareça Eu vou mostrar pra vocês aqui rapaziada, hoje, como que vocês fazem pro seu jogador ficar praticamente overpowered Eu quero criar o novo Michael Jordan, tá? Vou mostrar pra vocês dicas essenciais pro seu jogador ficar muito bom, beleza? Primeiro, desenho aqui em Edit Player Aqui que tá, ó, vamos lá Nos atributos aqui, não precisa nem falar, vocês precisam colocar tudo 99 né Pode colocar tudo 99, se você quer deixar ele o mais overpowered possível né Então pode colocar tudo 99 aqui né, não vai ter tipo, nem erro O jogador vai ficar muito bom né, 99 Eu vou colocar tudo 99 aqui, aí eu já volto, beleza? Não vai demorar demais Bom rapaziada, ó, como vocês podem ver, tá tudo 99 né, vocês querem fazer um jogador overpowered mesmo Tipo assim, cara, eu quero fazer um jogador assim, que eu só quero me divertir Quero me divertir, eu quero fazer 200 pontos, beleza Beleza, nem todo mundo gosta de fazer aquela coisa na raça, de começar a coverar o baixinho e evoluir no jogador Tudo bem Aqui vocês podem deixar, ó, tudo 99, beleza? Só que o que que tá, não basta só você fazer isso, tá? Tendências aqui não tem... Acho que não tem muito a ver, não vai afetar tanto assim né Agora isso daqui que vai, ó Hot zones Se você ou seu jogador tiver tudo 99 E você deixar tudo aqui, sei lá, em neutral ou cold, já era, velho Ele não vai matar a bola de alguns lugares A bola não vai cair, depende muito Mas cara, se isso aqui é 99 mesmo Pode deixar... Pode deixar essa hot zones aqui, ó, tudo vermelho, ó, tudo hot, ó Tudo hot Pode deixar tudo vermelho aqui, beleza? Isso aqui já é mais uma Signature aqui Normal, né? Aqui eu já ensinei vocês Eu coloquei até o remédio do curve, ó Aqui vocês podem mudar tudo o que vocês quiserem, né? Mas aqui não vai afetar muito no desempenho do jogador, né? Em si não afeta tanto Agora aqui afeta, beleza? Badds Isso daqui afeta demais, tá? Isso daqui é muito importante Cara, as badds elas são muito importantes nesse jogo Elas vão fazer com que você seja muito bom ou seja muito ruim Essa é a verdade, né? Aqui vocês podem colocar tudo Se vocês quiserem equipar, podem equipar tudo Aqui é que tá, né? As badds de... Ó, Inside Scoring, pode deixar Hall of Fame Vamos deixar tudo no Hall of Fame, cara Eu vou colocar tudo no Hall of Fame aqui Algumas coisas Basicamente é que vocês podem deixar tudo no Hall of Fame, entendeu? Então coloquem tudo Eu não vou deixar no meu aqui por enquanto, né? Mas... Coloquem tudo no Hall of Fame, beleza? Colocou tudo no Hall of Fame aqui Que o seu jogador vai voar, cara Praticamente você... Eu falo assim Vai voar Mas depende de como você jogar também, né? Porque se você colocar um... Na dificuldade Hall of Fame E você não sabe jogar o jogo Vai adiantar nada, tá? Tipo assim Não vai adiantar nada Mas aqui é só uma dica mesmo pra vocês Como vocês vão deixar o seu jogador Muito bom, tá? Muito bom mesmo Ó, badds de chute O jogador vai ficar muito bom, tá? Vai ficar muito bom mesmo Assim, vai ficar muito apelão também Eu particularmente não gosto de fazer isso, né? De fazer realmente ele absurdamente apelão, né? Porque tipo... No modo carreira normal Não tem como você fazer isso logo de cara A não ser que você compre moedas e tudo mais Como tá desativado aqui E esse aqui é meio que o modo carreira, né? Que a gente deu um jeito de fazer Então dá pra colocar, beleza? Então é só colocar todas as badds aqui Praticamente a partir do Inside Scoring aqui, ó Pode colocar Outside, Playmaking, Defend Atleticismo Rebote Pode colocar tudo aqui, ó Tudo que vocês quiserem colocar Você pode colocar Personalidade aqui não faz tanta diferença, né? Pode fazer em alguns aspectos Mas não faz tanta Mas é basicamente isso mesmo Aí seu jogador vai ficar muito overpower, beleza? Eu vou mostrar pra vocês no jogo Como que fica com essas badds Vamos ver como é que vai ficar esse jogador, né? É, rapaziada Olha aqui como é que ficou o jogador 21 anos, 99 A mais, a mais, a mais, a mais, a mais Ficou tudo tipo a mais, sabe? Ele é bom em tudo Esse aqui é basicamente pra você Cara, eu quero me divertir, cara Fala, nossa, eu já quero me divertir Sabe? Eu não quero nem saber de desafio Só quero me divertir Beleza Faz aí seu jogador overpowered Pode jogar, né? Olha lá O Antetokun 96 Vambora Bom, rapaziada Vamos começar aqui Vamos testar o jogador, né? Eu não sou muito bom nesse jogo não, tá, rapaziada? Mas acredita sim que ele vai ficar bastante apelão, né? Vamos ver Ó, já Vocês podem ver ali, ó Quando você coloca Aperta a seta pra cima Ó, ele habilita aquilo ali Mostra as badds do seu jogador, né? Qual que você vai usar as badds dele, né? Vamos dar uma olhada Errei o primeiro arremesso Começamos bem, hein? Errei o segundo também Acertei Tá vendo? Essas badds, elas ajudam demais, tá? Tipo Sem elas Praticamente Tem muita coisa que é difícil de acertar, tá? Mas muita coisa mesmo A defesa do meu jogador é Nossa senhora Mas ele tá 99 de geral Olha como que ele é muito rápido, cara Muito rápido A velocidade dele é um absurdo Então é basicamente isso mesmo, rapaziada Se vocês querem só se divertir Fazer o jogador de vocês aí 99 de geral Sabe? Fazer... Nossa, eu quero fazer o novo Jordan Olha a velocidade desse jogador, cara É absurdo quanto ele corre, cara Sabe? Então vocês podem fazer Podem modificar tudo o que vocês quiserem Só vocês seguirem os passos que eu mostrei pra vocês E garanto, cara Agora eu garanto mesmo que Com essa forma de fazer o My Career, né? Vocês vão se divertir bastante, tá? Vocês vão realmente sentir a experiência Do modo carreira, tá? É realmente isso Porque Quando o jogador... Quando você for substituído, né? Você vai sair da quadra Então Vai lembrar muito o modo carreira Quando você sai Você simula, beleza? Vai lembrar bastante Ó, como vocês podem ver É apelão demais, cara Isso que o jogador é bom em tudo, né? A hotzone dele é boa em tudo Só rebote que não é bom, né? Tentar um arremesso de longe Cabeça do Poponco Opa Calma Revolve Calma Será? Não O jogador é bom, rapaziada Só que Marcado É difícil, tá? Marcado Bem marcado mesmo Com o jogador em cima É difícil Não é fácil, não Vai, vai, vai Olha o dedo ao gol Vamos ver Nossa senhora Essa foi de longe, hein? Mas é basicamente isso mesmo Eu espero aí que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí, rapaziada Valeu E falou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau